Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um show de artesanato com belíssimas bandezas totalmente artesanais. Então vem comigo, tá bom? E assista este vídeo até o final. Muito obrigado a todos vocês que têm nos ajudado até hoje. Você que é inscrito e você aí que assiste nossos vídeos, mas não é inscrito aí, nos ajude. Inscreva-se no canal, tá bom? Curta, comente, compartilhe para nos ajudar, pessoal, tá bom? Dê o like. O like ajuda o vídeo a ter relevância. Nos ajude aí, pessoal, tá bom? Porque eu vou deixar vocês curtindo este show de artesanato. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.